E é isso aí galera, chegamos aí ao nosso último Top Criminal da série dos cartoons de Top Criminal aqui no canal, beleza? Se você não viu nenhum dos outros, mano, vai estar listado aí pra vocês no primeiro comentário fixado uma playlist com todos os cartoons, esse de Top Criminal e todos os outros que eu já fiz no canal tá aí no primeiro comentário e hoje nós vamos desenhar o Top Criminal roxo, mano eu espero que vocês gostem aí, eu fiz uma coloração super bacana também tá tudo nesse vídeo aqui, tudo bem explicado se vocês gostarem, não esquece, deixa o like aí e vamos bater a meta de que cada vídeo desse a meta é de mil likes e vocês com certeza vão ultrapassar essa meta aí e vão colaborar demais com o canal se ultrapassar essa meta, beleza? Então muito obrigado, fiquem aí com o seu vídeo, com o seu tutorial espero que ajude vocês aí e desenha seu cartão você também pode me marcar no Instagram que tá aqui pra vocês embaixo, tá? tá aqui logo embaixo pra vocês, beleza? Tamo junto e vamos lá! É isso aí galera, voltando aqui agora com a nossa série de cartoons do Top Criminal Free Fire hoje o Top Criminal aí vai ser o Top Criminal roxo, beleza? Então vamos lá, ó vamos começar com aquela velha manhinha de fazer um círculo aqui em cima, né? no formato oval, tá? que ele vai representar aqui a parte da cabeça, beleza? isso eu faço sempre, né? como eu tô falando em todos os vídeos, para novos visitantes, né? quem tá acompanhando a série já sabe mais ou menos como é que vai ficar a parte esboçada do desenho, beleza? então pronto, depois que você faz isso aqui, cara, você divide ele no meio, certo? ó, divide ele no meio, faz... é... deixa ele em quatro partes... quatro partezinhas aí, tá? beleza! depois a gente tem que bolar o pescoço dele aqui embaixo, certo? de um lado e do outro, ok? vou fechar aqui, beleza? e depois que você faz esses tracinhos aqui do pescoço, vamos fazer, ó tracinho que vai para o ombro e o outro lado, tracinho que vai para o ombro também agora vamos fazer aquela partezinha arredondada dele aqui que vai levar até o braço e a mão dele, né? que vai ficar tipo um barrilzinho, né? todo redondinho de um lado e do outro, certo? pronto! fez essa parte? seguinte agora, para ficar mais fácil ainda vamos cortar cada um desses cantos aqui só um cortezinho de leve, ó só um tracinho de leve e vamos descer, tá? a gente desce desse lado e desce desse outro aqui também pronto! agora aqui nós vamos fechar a parte do braço embaixo, ó nós vamos levar essa curvinha e no final eu vou deixar reto assim, ó tá? então eu já continuo, já voltando aqui reto e depois eu continuo a curvinha até fechar essa parte do braço então aqui já temos um esquema para o braço cruzado dele, né? então depois é só eu pegar aqui desse canto e, ó vem trazendo até emendar beleza? não esquece que você pode sempre estar pausando o vídeo para ir fazendo devagarzinho aí, né? fazer tranquilo beleza? pronto! essa é a parte do esboço, né? a parte padrão do esboço do cartum eu vou vir com a canetinha agora mas você pode continuar beleza? continua aí com o seu lápis, certo? e tenta desenhar o mais leve possível essa partezinha que vai ser apagado algumas partes tipo esse X aqui vai ser apagado depois de você ter contornado tudo vamos para a parte do nariz o top criminal roxo, cara ele tem um nariz redondinho tipo o top criminal vermelho beleza? então você faz a bolinha do nariz só que ele está com aquela cara eu acho que é um cara meio que de raiva, né? então vamos começar aqui um tracinho de um lado e do outro e vamos fazer os olhos dele, ó o olho dele você vai fazer assim uma curvinha aqui e uma curvinha desse lado, ó assim beleza? a parte de baixo, cara não é tão complicado que é só você pegar e ligar até o finalzinho, ó aí você já fecha os dois olhos dele, tá? e você já pode deixar preenchido também, né? eu já vou deixar ele todo escurinho aqui, todo preto porque essa parte é bem preta mesmo então eu já vou deixar ele todo no preenchimento aqui pra ficar bacana pronto beleza? agora é o seguinte, cara é... vamos pra parte da boca dele a boca dele ele está com aquela partezinha voltada assim pra baixo então você faz o seguinte, ó faz primeiro essa curvinha voltada pra baixo ok? depois você vai fazer o que, ó você vai fazer isso aqui fechar essa curva, ó e deixa assim bem aberto porque ele tem uns detalhes, né? ele tem detalhes de dois dentes aqui, ó tipo um coelho, né? ele fica parecendo um coelho, cara com esses dentes e depois eu vou só preencher esses cantinhos aqui, né? pra deixar bem legal bem bacana ele tem a parte colorida só que a parte colorida dele a gente vai fazer quando for já colorir faz direto no lápis de cor beleza? então vamos fazer a parte da máscara dele eu vou puxar aqui, ó essa partezinha bem arredondada tá? essa parte de cima dele aqui bem arredondada eu vou fazer o seguinte, ó vou fazer só um cortezinho aqui pra representar a parte do capuz que passa por ele beleza? e essas partes dos cantos, ó você vai descer um pouquinho tá? e vai fazer isso aqui, ó até o queixo dele, ó então tudo curvadinho tá vendo, ó ó, vamos lá primeira curva, ó descendo até a parte da boca ok? e a segunda curva até ligar o queixo beleza? então ele vai ficar com essa feição aí certo? você pode fazer também pra ficar bem bacana dois tracinhos assim, ó um aqui e o outro aqui, ó aí depois na coloração a gente resolve o resto pronto essa parte da máscara dele já tá feita agora vamos fazer, ó puxar o tracinho do pescoço, né vamos fechar aqui também que ele tem a partezinha preta, né da blusa beleza? e aqui, velho você vai fazer o seguinte, ó eu sempre costumo fazer assim duas dobrinhas, tá? e vou levando até emendar essa parte de cima mais duas dobrinhas desse lado e emenda com a parte de cima ele vai dar esse aspecto aí ao desenho agora eu vou fazer outras dobrinhas acompanhando até que eu levo essa partezinha em cima pra arredondar, né a parte da cabeça lá então, ó pode fazer as duas dobrinhas de novo e vai levando até ligar uma parte com a outra beleza? tá aí ligado pronto agora aqui cada cantinho desse você vai puxar pra o centro você vai puxar aqui também beleza? e essa partezinha a gente volta, né pra fazer aquele detalhe da roupa dele, ó detalhe daquela parte aberta da roupa dele tá vendo? pronto aí isso aqui, ó você pode fechar encostando, né vai ser tudo preto depois e cada um deles tem uma corrente e eu tô colocando uma letra diferente em cada um nesse roxo aqui eu vou colocar a letra A certo? depois você vai na playlist que eu deixei aí fixado no primeiro comentário e vê quais foram as outras letras que eu deixei nos outros ó fechar aqui e fechei aqui pronto já fiz a correntinha dele beleza? vou só fechar esse canto e agora esses traços aqui, ó a gente vai e só contorna ele, né porque não tem mais outros detalhes beleza? então eu vou contornando aqui principalmente essa parte aqui de baixo, né não vai ter muito detalhe agora seguinte, ó nesse canto aqui deixa eu já trazer esses traços pra vocês verem certinho ó vou descer aqui beleza? vou fechar agora nesse canto aqui, ó nessa partezinha aqui a gente vai criar um relevo assim, ó tipo uma curvinha no canto dela, né nesse final e vai fazer um outro tracinho aqui, ó pra fechar a manga, né a manga aí da roupa do Top Criminal aí agora que a gente fecha essa partezinha da mão ok, ó fechou toda e coloca três tracinhos aqui dentro pra representar a divisão dos dedos beleza? agora é só seguir a partezinha que já tava feita, ó partezinha de esboço esse aqui também só um tracinho beleza? agora só nos resta fazer o bolso dele, né essa partezinha do bolso dele que tem um de cada lado então vamos fazer esse aqui tá, ó bem facinho também tá vendo, ó uma linha fina aqui em cima e o outro tipo um quadradinho aqui na parte de baixo que vai ficar bacana certo? e todos os Top Criminal tem duas linhas pretas aqui nesses cantos pronto tendo isso feito já tá praticamente pronto o nosso cartoon do Top Criminal então agora bora pra parte de coloração e antes de colorir tem várias partezinhas dele que vai ser já de preto, né então já vou usar a canetinha e deixar ele todo preto e vou mostrar pra vocês qual foi o resultado, né depois de ter feito todo esse preenchimento pronto, galera agora que a gente fez toda essa partezinha do preenchimento tá vendo todas as partes que precisavam ser preenchidas já tá aí pra vocês e seguinte, cara eu esqueci de colocar pra vocês aqui duas partes restantes tá que são essas partezinhas aqui do canto beleza que ele dá aquela curvinha pelo ombro dele beleza então já vou fazendo e preenchendo pra vocês certo? já vai ficar tudo legal aqui desse canto também tem, tá só nessa partezinha tipo um cortezinho preto na parte do ombro pra ficar bem bacana e tá aí o modelo top criminal pra vocês agora bora fazer a coloração e vamos começar aqui eu vou começar aqui com essa cor que é o sépia eu tô usando ela em todos os desenhos dos top criminais quem já viu aí percebeu, né que eu uso ela só que ela pode ser substituída pelo preto beleza? então você vai fazer o que? você vai pegar o seu preto e vai passar bem de leve ó, bem fraquinho em alguns cantos gerando sombreamento eu vou sombrear todo o meu desenho aqui e vou mostrar pra vocês quais foram essas partes que eu passei, né esse sépia aqui e no seu caso se você não tiver usa o preto pra fazer isso pronto, então aqui tá galera ó, toda a partezinha feita então veja ó, cada canto aí que eu passei, né essa parte do sépia pra você poder fazer no seu aí eu vou usar o roxo agora, tá eu vou usar outra cor nele mas eu vou usar o roxo porque o roxo ele vai ser aquela cor mais escurecida, né afinal o top criminal roxo, né mas eu vou usar uma cor também chamado carmin que ele é mais avermelhado ele vai dar um aspecto melhor e mais parecido com o boneco lá do jogo beleza então o roxo aqui eu vou passar por cima de todo esse sombreamento que eu fiz certo? ó, pra dar um aspecto bem legal e depois eu vou mostrar qual é a outra coloração agora galera olha aí todo o sombreamento que eu tinha feito tá vendo eu passei o roxo por cima e ficou esse efeito bem legal agora eu vou usar essa cor aqui a chamada carmin certo? essa cor ela é bem próxima ao roxo como vocês podem ver só que ela ainda é um pouquinho mais avermelhada né um pouquinho mais violeta né e dá um efeito mais bacana ao desenho ainda e eu também vou usar a mesma técnica que eu tô usando nos outros top criminais né que eu vou deixar uns cantinhos assim branco ó pra eu vir com a coloração depois diferente pra deixar um efeito muito bacana tá? então eu vou fazer toda essa partezinha aqui claro que eu vou passar o carmin por cima do roxo também pra dar uma misturada legal aqui no desenho ó e vai ficar muito bacana a coloração e depois vamos lhe mostrar quais foram esses pontos brancos que eu deixei no desenho e tá aí galera olha só como ficou bem bacana hein com essa mistura dessas duas cores e veja agora os pontos né que eu deixei branquinho ó todas essas partes ó é só prestar atenção tá vendo aqui em cima também agora eu vou usar um azul ó azul comum e passar aqui no canto eu acho que vai ficar com um aspecto bem legal né que vai ficar como se fosse uma iluminação e olha só isso aqui cara olha só esse brilhozinho que esse azul vai deixar vai ficar muito massa né então vamos fazer aqui toda essa parte da coloração pra ver o resultado depois da pintura sinceramente mano gostei muito do resultado que ficou com azul cara se você gostou deixa seu like e comenta aí também se gostou beleza agora vamos fazer a parte de coloração da pele dele que é só aqui na parte do pescoço e os dedos apenas aqui no pescoço eu vou passar o marrom um pouquinho de leve como uma sombra assim de lado e depois eu vou vir com rosa claro passando por cima do marrom e depois na parte restante da pele né pra deixar a coloração toda completa lembrando que tem a parte dos dedos também aqui na corrente é só você usar um amarelo ou qualquer outra cor que você queira deixar a cor da sua corrente e fazer a coloração total aqui nessa parte do rosto dele cara primeiro vamos fazer o seguinte vamos fazer o nariz que ele é vermelho tá e depois tem uma maquiagem aqui por ele ó que vai pegar aqui e vai pegar aqui pelo queixo também só que tem um porém cara ele tem meio que um contorno branco ao redor da boca tá então também vou tentar simular esse contorninho branco ó deixando um espaçozinho ao redor da boca tá vendo pra ficar uma coisinha bem legal no nosso desenho em cima e embaixo também viu pronto agora só tem uma parte de maquiagem aqui pelo olho dele né que nós vamos fazer o seguinte cara faz assim ó ela é uma maquiagem arredondada então vou meio que marcar ela aqui primeiro tá vendo ó e depois eu faço uma partezinha mais grossa no traço pra ficar bem bacana e essa parte da maquiagem ela vai mais ou menos até a metade do olho aqui né até essa parte de cima depois ela tem tipo umas falhinhas aqui ó umas divisas né vai ficar todo divididozinho assim mesma coisa você faz pra o lado contrário ó marca o traço faz a divisa aqui em cima ó pra ficar certinho e aqui embaixo também você vai fazendo até levar a parte do olho lá que a gente marcou beleza não esquece também que em cada canto aqui tem uma bolinha tá ó você pode fazer com essa cor eu usei a cor carmim que é essa cor aqui mais clarinha né mas você pode usar o roxo caso você não tenha essa cor beleza vou usar um cinza também pra fazer um sombreamento pela máscara tá e como eu falei galera nos outros vídeos do cartoon mas eu sempre vou repetindo porque sempre vai ter alguém novo eu vou fazer um círculo atrás do top criminal usando uma fita tá um apoio de uma fita pra fazer esse círculo e fazer uma coloração escolha qualquer cor pra fazer ó vou colocar o círculo aqui beleza e a cor que eu vou escolher pra fazer vai ser o azul certo o mesmo azul que eu usei pra fazer esses efeitos aqui ó que deu muito maneiro tá porque ele combina muito com o roxo né então eu vou usar essa fita você pode usar qualquer coisa cara qualquer recipiente redondo pra fazer essa marcação e depois é só fazer o preenchimento ao redor aí do seu top criminal e tá aí galerinha olha só como ficou bacana mais um top criminal pra gente e veja só cara esse azul de fundo deu parecer que é uma luz né que tá vindo de fundo e tá dando uma ilaminação bem legal no desenho beleza se você gostou mano não esquece compartilha o canal aí pra seus amigos beleza compartilha esse vídeo deixa seu gostei aí pra ajudar e um abraço pra todos vocês até o próximo vídeo